Fala galera, curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e tamo aqui pra mais um vídeo Mas antes peço que já deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se não é inscrito Ativa a notificação pra não ficar por fora de nada E vamos pra mais um dia que eu assistir E dessa vez é o Slenderman, galera Mano do céu, eu me apavorei com esse filme Eu me apavorei com esse filme, sério, é muito aterrorizante E eu vou contar pra vocês o porquê Vocês assistiram? Comenta aqui embaixo Tem outro filme que querem que eu assista Que é o trailerano, etc Comenta aqui também e bora pro vídeo Pessoal, o filme começa com quatro garotas lá Falando de não sei o que Ai, os guris vão fazer o desafio do Slenderman Oh, eu acho que nós podemos fazer também Puta que pariu, mano Vocês não, mano, elas querem invocar o capiroto Tipo, vocês sabem que é o Slenderman Teve uma época que estourou os vídeos e tal Era jogo e era lenda Mano, o Slenderman é nada mais é que um cara de terno Sem rosto, com os braços gigantes Aparentemente uns dois metros e meio E só isso já pavora as pessoas E aparece tipo no meio da floresta Tipo, tu abre a janela e tá ali Tu vê a sombra dele Puta que... Isso aí, eu vou começar a botar pina nos palavrões, tá ligado? Mas enfim, elas tiveram essa brilhante ideia de invocar o Slenderman O que elas vão fazer então? Vamos ver um vídeo como invocar o Slenderman, né? Ó, joinha pra você Tem que ser filme de terror, né? Eu já teria assim, ó Eu já falei assim, ó Vamos assistir um vídeo ensinando como rezar Por favor, porque essa ideia do invocar o Capirota não dá, mano Mas enfim, elas viram um vídeo Que, por sinal, o vídeo é Illuminati Parece umas pirâmides E uns bagulho muito... Que dá uma sensação literalmente ruim Aparecem uns bagulho assim Daí tu começa a ficar meio... Que coisa horrível isso E várias imagens passando assim Em triângulo com o olho E o bagulho é Illuminati E passa e... Tipo, like, tipai, no Hatch of Lie E eu, meu Deus Só nessa parte eu já tava... Nojado Sei lá como é com medo É um bagulho macabro Mas enfim, elas assistiram isso aí Que era... Invocaram Invocaram o Slenderman E elas ficaram com medo, obviamente, né? Porque, porra Só com aquelas imagens do capeta lá Eu já ficaria com medo também Mas enfim No dia seguinte Elas começaram a ter pesadelo Pelo menos algumas delas Começaram a sonhar com aquilo Com aquelas imagens E no sonho Como se estivessem em uma floresta E encontrava alguém Em alto Sem rosto De longe Só nisso aí Eu já estaria apavorado Estaria... Teria ido pra igreja No dia seguinte E falaram Pelo amor de Deus Me perdoe Me perdoe Mas não, né? Elas ficaram quietinhas Ninguém viu nada E não sei o que Só que uma delas Começou a ficar muito estranha Tipo Você está bem Ela Eu estou bem Certeza que você está bem? Eu estou muito bem Mano Eu já estaria apavorado Com essa mina Mano Ela estava totalmente esquisita Mas não Está tudo bem Eu falo nada Não estou vendo o demônio ainda Até que essa guria Que estava esquisita Ela some Literalmente Ela some Some O que houve? É o Slenderman A galera Levou ela Primeira vítima Eram quatro garotas Agora tem três, né? Enfim Vai policial Ninguém tem pista Nenhuma da guria Mas as outras três Só falaram A gente fez o ritual Do Slenderman Só isso E a polícia Faz o que? Beleza Pelo amor de Deus Claro, interroga Essas garotas aí E bota Que onde você estava No dia 3 de julho de 1954 Não é mentira É de agora o filme Uma observação Que eu achei muito legal Eles trouxeram literalmente A lenda Como se a gente Botasse na internet hoje E como invocar o Slenderman Eles já pegaram A lenda da lenda Não sei se vocês perceberam isso Eles pegaram já A lenda do Slenderman Para trazer para o filme Isso eu achei legal Só para complementar Eu acho que eu falei Lendo umas 42 vezes Mas enfim Depois dessa garota sumir A outra começa a ficar louca E falar Meu Deus A gente precisa trazer ela de volta E começa a pesquisar E compre uns livros E vai na biblioteca E a outra meio que vê também De longe assim De relanches 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 é legal né Aqui ó De relance O Slenderman né Estava falando com o cara lá E ela começa a ficar branca E olhar para as florestas E ele está lá Paradão Não ele não faz Mas enfim Ele está lá paradão Cara E isso já é assustador o suficiente Para mexer com alguém Mas ela fala Você está bem? Aconteceu alguma coisa E ela Aham Estou bem Eu só vi o demônio ali Mas pode continuar falando Puta que me Isso aí pessoal Mano Se eu vejo alguma coisa assim Eu gravo vídeo Eu posto no facebook Eu chamo o padre Eu chamo o exorcista Eu vou na igreja Eu me benzo Qualquer coisa Mas eu falo Eu nunca vou dizer que Não aconteceu nada Não mano O bagulho está Pra gente Mas enfim Uma começa a ficar maníaca A outra fica na negação E essa aqui Essa que está maníaca E quer trazer a outra de volta Ela fala assim Que tem um ritual Um jeito de fazer Ela se comunicou com o usuário Sei lá o que No quarto da guria Que o bagulho é muito louco Pessoal Eu não vou contar detalhes Vocês têm que assistir o filme Mas ela começa a se comunicar Com outra pessoa Que sabe como Trazer ela de volta Ela fala assim ó Vocês têm que botar Coisas que vocês Mais gostam Sei lá No meio da floresta E se vendar E esperar Mas não pode Não pode tirar a venda De jeito nenhum Até O barulho do demônio passar Sei lá Uma coisa assim Cara Que insan consciência Vai de madrugada No meio da floresta Três gurias Três gurias Vão no meio da floresta Os pai O que me surpreenda Os pais dessas gurias Essas pessoas aí Que deixam Que pais são E cadê os pais Dessas crias Que saem de madrugada Pra fazer um ritual No meio da floresta Tem que ser filme Isso mesmo Pelo amor de Deus Os pais de hoje em dia Não ia poder Deixar fazer isso Tem aquela coisa né Pai de filme E pai de realidade Nossa Pai de realidade Pai de filme E pai Meu Deus Gente Me ajuda Que vai acabar Pais da realidade E pais de filme É um bagulho Absurdo Assim ó Coisas que Nunca ia acontecer Acontecem com os pais Do filme né Até porque Os pais nem aparecem Mas enfim Elas fizeram isso Elas se vendaram E a outra falou Por favor Não tirem as vendas E o que que a guria Me fez Ela começa a escutar Uns barulhos Lá no meio da floresta Já estão de venda A guria me tira a venda E começa Ai meu Deus Ela vê o Slayner E ela começa a correr E meu Deus O capítulo vai me pegar E as outras também Tiram pra ir atrás da guria Pare Jéssica Jéssica Não corra Adora como desfoca Gente Mas enfim Elas correm atrás da guria E meu Deus A guria some Elas começam a ouvir barulho E elas começam a gritar E estão no meio da floresta E só essa parte é assustadora Daí depois A guria volta Toda branca E ela é Enfim Ela já volta Meio assustada Assim Onde você estava E ela fica tipo Aquela sem reação Sabe Quando acontece alguma coisa Assim muito bizarra Então fica tipo Meu O que eu faço Só que o Slayner May Tinha pegado ela O Slayner May Pegou ela Ela que não falou nada Ela ficou na dela Mas enfim O Slayner May pegou ela E as duas bagunçando ela E a outra Que já não queria contar Que tava vendo coisa E ela falou Viu o que você fez E brigou com a que tava maníaca E essa aí falou Que só perdeu uma bota E se elas foram pra casa E ela começou Só me espere Me espere Enfim Acabou a parte aí Que eu falei Que eles fizeram o ritual No meio da floresta Pra começar Elas Por que diabos Elas foram pro meio da floresta De noite Pra trazer a guria Mas enfim Isso já me deixa Um pouco assim Meu Deus Gente Isso tem que ser filme mesmo Me dá uma raiva Eu já falaria assim Bom pessoal Era isso A gente vai se benzer E a gente nunca mais Enfim A gente faz outra amiga E deixa isso aí Faz umas homenagens lá E tchau Eu jamais iria no meio da floresta Podia ser minha mãe Eu não ia fazer um ritual No meio da floresta Pra trazer de volta Sem contar que tinha um risco De eu morrer também Eu poderia contar O desenrolar Toda essa história Mas o que eu contei Foi tipo só o comecinho Eu nem vocês vão Antes que vocês falam Ah spoiler Não não Só o comecinho pessoal O re tem mais de metade do filme Vocês vão ver e se assustar aí Enfim Este foi o dia que eu assisti Slenderman pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Olha só meu tio Que bonito Espero que vocês tenham gostado Já peço que deixem o like pessoal Se inscrevam no canal Se vocês ainda não são inscritos E peço que comentem Vocês assistiram Slenderman Vocês já ouviram falar Da lenda de Slenderman Ou melhor Vocês já jogaram o jogo do Slenderman Porque todo mundo na época jogou né E dava medo Tipo muito Mas era isso então Quem assistiu até o final Muito obrigado mesmo Eu jurei que ia cair aqui ó Muito obrigado mesmo Cara como é difícil de fazer Vocês tem que entender uma coisa assim ó Falar assim Sem... Isso vai tudo erro de gravação Jesus Vocês assistem os erros de gravação Comenta aqui Porque eu boto direto né Mas enfim galera Quem assistiu este vídeo até o final Muito obrigado mesmo Vocês estão ajudando demais este canal A crescer cada vez mais ó Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa a notificação E até o próximo vídeo É nóis Meu Deus gente Me ajuda Como é que eu posso Não mentira É de agora o filme Falei lendo umas 42 vezes né É É Muito obrigado mesmo Eu jurei que ia cair aqui ó